Gente, tá uma zoeira aqui, ó, tá uma fila. Eu estou aqui, não foi nada planejado, e que os meninos resolveram desenhar. E hoje tem vlog de novo no canal. Mãe, eu quero desenhar. Ó, pode pegar azul. Hoje o vlog é mostrando a festa de seis anos do Macetes que rolou aqui no Mi Casa. Uma festa maravilhosa. Mãe! Não tem problema. Uma festa maravilhosa, todos os detalhes aqui pra vocês. Espero que vocês curtam. Eu recebi com muito carinho 30 seguidoras maravilhosas, queridas do meu coração. Outras convidadas especiais. Fiz algumas homenagens e aí tem tudo nesse vídeo, tá bom? Curtam, comentem, compartilhem. E deixem sugestões nos comentários de vlogs que vocês queiram ver aqui no canal, tá bom? Beijo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto